Senta-se suído, limpo para o não Moçado e fregando, rogando no pitão Senta-se suído, pode balançar Vou rover o bicho, vou rover o canaço Senta-se suído, pode ir Ei, mano, se tira Se a gente vai virar, é ruim, se a gente vai virar Oi, pai, a mão é Oi, oi Ô, oi, oi, oi Essa banda vai forrocer A minha bunda é ser rogera, porque se tem mais de três E tem o contínuo, essa banda vai forrocer Vai no povo, me luta na palma Vou rover o bicho, vou rover o canaço Só vou rover o canaço Oi, a mão é E tá cobrado Vai no povo, me luta na palma Senta-se suído, pode balançar Vou rover o bicho, vou rover o canaço Senta-se suído, pode ir Vai na sua cua mão é o rei, será? Senta-se suído, pode balançar Vou rover o bicho, vou rover o canaço Senta-se suído, pode ir Vai na sua cua mão é o rei Vai na sua cua mão é o rei Senta-se suído, pode balançar Vou rover o bicho, vou rover o canaço Senta-se suído, pode ir o canaço Senta-se suído, pode ir o canaço Essa banda vai forrocer